Música Mais um vídeo aí né Depois de muito tempo novamente Demorando só a bexiga Pra lançar conteúdo Mas enfim né Fazer mais um videozinho aqui Conteúdo diferente pra vocês E mostrar na prática né o que é que eu vou fazer Aham Sei Então vou chegar aqui no post E Mostrar aqui pra vocês O carro do Coroa Enfim galera Quem vai chegando no canal aí Dá o like Se inscreve Comenta, curta aí, compartilha Dá like, curta e quer tudo a mesma coisa Ah Agora eu entendi Então deixa eu ver aqui primeiro Que se A bomba tá funcionando Tá ligado Tá, tá Se tem gente é porque tá Enfim galera Não vou calibrar só os pneus não Eu vou Fazer a aplicação do É Como é o nome X-Tire Da vacina de pneus Aí a marca que eu comprei foi A X-Tire Então eu vou até adiantar aqui Que eu vou ter que desmontar Murchar o negócio Murchar a roda e tal Fazer todo O processo Aí depois é que eu vou pra Pra bomba Só se eu der a vana E a bomba Parar de funcionar Eu vou ter que empurrar lá pro posto Pra Calibrar a bexiga do pneu Tá aqui Um pra cá da roda Como a minha roda é É raiada Com câmara Então quer dizer que Esse X-Tire Ele aguenta até 10 furos Só que existe uma proporção De milímetros Se for um furo muito grande Claro que não vai Não vai pegar Não vai vedar Não vai existir uma proporção Aí o tamanho do Tamanho dos furos Pra fazer a vedação Então vamos embora aqui Ele vem aqui Com o removedor da válvula Do pneu Do pito Coloca assim Tenta encaixar aqui Tem uma poçãozinha Que vai encaixar aqui Direitinho É o que? Fica merda De prazer a pita E da frente a uma pita Deve tá com bronca Aí aqui ó Vai girar Só não sei pra que lado Não sei se é Ante-horário Não é normal Será que eu consigo? Porque tá duro Uhum E outro detalhe Quando se conseguir tirar aqui Tem que ter cuidado Pra válvula não pular Ai meu Deus do céu Se o vídeo ficar demorado Longo Aí eu vou Fazer o Soltou Tem que se ligar nessa parte Porque senão a válvula vai voar Ó Tão vendo? Que catinga Então vou Pneu por Vou fazer pneu por pneu Galera A gente rosqueia aqui Deixa eu tirar Essa bexiga daqui Vai rosquear Prendeu aqui E rosqueou Outra filé Uma dica Essa válvula aqui Esse caninho É apenas um cano Encaixado aqui Ele não vem colado Tá ligado? Então Eu peguei o que? Super bond Ou tech bond Dei duas gotinhas Um do lado do outro E colhei ela aqui Porque quando eu vi um vídeo Que o Coroa tava aplicando E esse negocinho pulou E deu Deu merda Aqui é o aplicador Você destrava Essa parte E puxa Aí encaixou E aqui vai de acordo com O que você vai Empurrando Só um detalhe Que eu esqueci Que eu vou ter que soltar Novamente Inclusive Tem que sacudir Não esquece de Tem que balançar Por alguns segundos Eu trouxe a faquinha Ali em casa Tem que abrir aqui Cuidado com a faca Crianças Vou abrir aqui De boa E agora Rosquear Um defeito Que esse daqui Não veio O vendedor não mandou Não veio com a válvula Que rosqueia também Aqui né Então você tem que botar O bico aqui E pressionando Aí vai entrando De boa Aí O cara Desenrola Você viu que deu aí O máximo Não vai mais Pode encaixar Deixa eu destravar aqui de novo E agora você vai Devagar Vou até segurar aqui É até fácil O líquido vai descendo bem E você vai apertando devagar Não fica bombando Muito rápido não Para evitar Que o negócio salte ali Acabou Foi até o final Agora remove Acabou mesmo Acabou Remover Vem para cá Aqui a válvula Novamente Ela vai encaixar aqui Nessa posição Aí você coloca E vai girando Até sentir que travou Girando Sentir do horário Agora né Travou Beleza Vamos partir Para o próximo Depois eu Calibro Acho que eu vou adiantar O vídeo né Porque o O traseiro vai ser O mesmo esquema Então Não tem para que Mostrar E agora a galera Tem que dar uma Uma voltinha Que é para Dar uma espalhada Na No produto né E para toda a câmera Deixa eu botar A sandália aqui Como eu estou Perto mesmo Ando Descalço mesmo Você é o bichão mesmo Doido Eu prefiro andar Calçado galera Legal Bem louco Então é isso galera Gostou do vídeo Dá o like Comenta aí Se tiver alguma dúvida Tamo junto Até o próximo Vídeozinho aí Deixa eu dar um rolê ali E acompanha aí